Lá, lá, uê, lá, uê Conheci uma mulher que me deixou alucinar Dominou meu coração, me deixou apaixonar Hoje sou escravo dela, faço tudo que ela quer Sou capaz de qualquer coisa, pelo amor dessa mulher Mulher dos cabelos compridos Olha, amiga e atrevido, que tem a pele morena Quando te vejo, eu sinto um arrepio Seus lábios doces e macios, quando não mata em veneno Eu que sou homem casado, minha esposa é fiel Mas fiquei entediçado pelos seus lábios de mel Cai dentro do seu laço, fiquei preso, virei réu Gosto da minha mulher, mas só outra me leva ao céu Mulher dos cabelos compridos Olha, amiga e atrevido, que tem a pele morena Quando te vejo, eu sinto um arrepio Seus lábios doces e macios, quando não mata em veneno Foi naquela vaquejada que a gente se conheceu Sentada na arquibancada, seu olhar cruzou com medo Perdi o boi lá na pista, não ganhei premiação Ela quem ganhou o prêmio, pois levou meu coração Mulher dos cabelos compridos, olha amiga e atrevido Que tem a pele morena, quando te vejo eu sinto um arrepio Seus lábios doces e macios, quando não mata em veneno Isso é Leandro Romano, Raquel